Música Vamos começar o programa de hoje mostrando que uma nova raça de bovinos tem sido introduzida pelos pecuaristas nos campos do Paraná. A Rosa está falando da raça Mainanju e quem quiser conhecer essa raça bovina francesa tem alguns animais expostos na feira agropecuária de Maringá, a Expoengá. Vejam só. Eles são bem tranquilos, vivem numa mansidão, mas esse jeito dócil de ser é só uma das várias características dessa raça de bovinos. É a Mainanju, tem origem francesa e é uma das novidades apresentadas na Expoengá. Quer saber o que ele tem de diferente? Pode anotar porque a lista é grande. Esses bois tem alto índice de crescimento, precocidade acentuada, que quer dizer que se formam muito mais rápido que o normal. A carne é super macia, aprovada na culinária francesa e ainda tem boa aptidão leiteira. Tudo o que o produtor quer. Eu acredito que ela vai poder ser utilizada aqui com o produtor da raça holandesa, da girolanda, do giro leiteiro. E também ela pode ser utilizada com o pessoal do Angus, do Heriford, do Brafford e todas as outras raças que queiram fazer o cruzamento para a carne. O Denis foi quem trouxe essa raça para o Paraná. Aliás, ele é um dos poucos no país com bois da raça menenju. A partir do mês que vem nós já vamos estar começando a coletar material genético e congelamento de sempre para poder já estar comercializando o pessoal do Paraná. E acredito que para o ano que vem nós já vamos ter animais nascidos já para poder vender os animais puros para o paranaense. O calor de Maringá não atrapalhou na adaptação, pelo contrário. Ele é daqueles que se viram bem diante de grandes mudanças. Como se todas essas características já não fossem suficientes, tem mais uma que chama bastante atenção. A raça menenju é que apresenta a maior produção de partos germinares no mundo. Ou seja, as chances de saírem gêmeos daqui são muito grandes. E isso para o criador é como ganhar na loteria. É sucesso ou não? O Denis não tem dúvida de que esse francês já se apaixonou pelo Brasil. Segundo algumas fontes que nós temos, na Europa o pessoal está cruzando o Maringá com o Wagyu. E eles estão conseguindo ganhar concurso lá fora de qualidade de carcaça e de carne. Então, provavelmente nós já vamos fazer também. No Rio Grande do Sul também tiveram um cruzamento de xarolês e o heriford com os animais menenju. E na desmama aumentou em 20% o peso dos animais. Isso gera muito lucro para o aeroprodutor. Então, além dos animais puros serem de qualidade boa, os cruzamentos também estão sendo muito bons. Obrigado. 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 Obrigado.